Whindersson e Marialina não estão mais juntos. A estudante de engenharia compartilhou no Instagram uma foto anunciando o término do noivado com o influenciador digital. Segundo Maria, existem coisas que somente quatro paredes de uma casa sabem. Ela agradeceu o humorista pela história que construíram juntos e anunciou Eu e o Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão e, acima de tudo, não procurem um culpado. Whindersson também foi às redes sociais para se manifestar sobre o término. Ele escolheu a mesma foto postada por Maria para anunciar o rompimento. Whindersson disse Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu. Eu prometi que seria alguém e não consegui ser. Sei dos meus milhares de defeitos e a gente tem que saber a hora de se retirar pra não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. O piauiense seguiu a publicação pedindo que seus fãs não atacassem a ex-noiva. Luisa Sonza, a ex-mulher de Whindersson Nunes, é constantemente atacada, mesmo após ter seguido sua vida com um novo namoro. Ele pediu empatia para que eles possam se reerguer e ainda escreveu que um palhaço sem graça perde o emprego no circo. A frase faz menção a uma declaração antiga do humorista que já admitiu não conseguir brincar quando está emocionalmente mal. Whindersson e Maria anunciaram que estavam juntos em novembro de 2020. Em janeiro, compartilharam com os fãs que estavam grávidos. João Miguel nasceu em 29 de maio de 2021. Primaturo de 22 semanas, o bebê não resistiu e morreu. Whindersson escreveu uma música para o filho João Miguel com o título 4º, 1906. A mãe, Maria Lina, tatuou o pé do bebê. O pai, por sua vez, fez uma tatuagem no rosto. Antes de anunciarem o término, o piauiense e a estudante se isolaram um pouco das redes sociais. Aos poucos foram retornando à vida de costume e agora encerraram a relação. Eu sou Luisa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau!